A Bahia da Horta recebeu a terceira e última prova do Campeonato Regional de Vela. O Clube Naval da Horta foi o anfitrião da prova decisiva que se realizou durante o fim de semana. 70 velejadores de diferentes clubes açorianos estiveram a lutar pelo título de Campeões Regionais. Vamos conhecer os resultados do Regional de Vela. Contamos com a presença esta tarde de Duarte Araújo, coordenador e treinador da Escola de Vela do Clube Naval da Horta e que nos acompanha na Ilha do Faial. Muito boa tarde, Duarte Araújo. Bem-vindo ao Açores hoje. Quantos foram os clubes que estiveram presença nesta terceira e última prova do Regional? Muito boa tarde. Estiveram representados Santa Maria, Ponta da Algada, Vila Franca do Campo, Clé da Vitória, Angra do Heroísmo, Clube Naval de São Roque do Pico, da Madalena e também aqui do Clube Naval da Horta. Representando todas essas ilhas. Conseguiram-se juntar os jogadores de quatro ilhas que estiveram também a competir-se no fim de semana em três disciplinas da Vela Ligeira. Exatamente. Foi o laser 4.7 para juniors, o 420 tripulações de juniors também e otimiste juvenis até aos 15 anos. E quantos foram os atletas que o Clube Naval da Horta direcionou para participar nesta prova no fim de semana? Ora, nós tivemos nove em otimiste e quatro em laser 4.7. Este ano não temos nenhuma tripulação de 420 ainda a competir. Espero que para o ano isso já existir. Portanto, foram 13. Esta prova inicialmente esteve agendada para os dias 10 e 11 de março, mas as condições desfavoráveis do tempo levaram ao adiamento da prova, que se realizou apenas uma semana depois, no passado fim de semana. As condições atmosféricas que se sentiram foram as ideais para esta prova de Vela? Sim, sim, foram. É de congratular a decisão de adiar. As condições não estavam nada boas sequer para voar no fim de semana em que foram adiadas. Houve muitos cancelamentos e no março estaria bem pior. Felizmente, as condições ficaram muito boas. Conseguimos fazer cinco regatas no sábado, antevendo um tempo pior no domingo, mas domingo acabou por não ser tão mal e fizemos três regatas, cumprindo as oito que estavam no programa. E esse era um dos objetivos, tentar pelo menos aproximarem-se do número de regatas previstas para esta prova, as oito. Exatamente. Os Açores têm poucas oportunidades de reunir todos os velezadores e realizarem regatas. Nos últimos anos, temos aumentado de seis para oito regatas por cada prova, o que aumenta ligeiramente a qualidade dos velezadores. Temos feito um esforço e os meses pagam bastante esse esforço que temos feito, mas eles também são mais fortes, têm ficado mais fortes e têm mostrado que estão a evoluir também com essa exigência maior. E do Artarujo, os vários clubes presentes das quatro ilhas, conseguiram também levar velejadores para participarem nas três classes disponíveis? Tirando a classe 420, que tem decaído um pouco nos otimistas e nos lasers, principalmente os lasers têm subido o número de velejadores, nos otimistas têm diminuído o número de velejadores que podem participar, mas os que participam dão tudo para terminar as regatas, mesmo com condições muito difíceis. Esta prova proporciona sempre uma bonita imagem para quem acompanha de perto, junto ao mar ou na costa, pelo número de velas presentes, porque estamos a falar numa competição que junta 70 velejadores. Ao nível da participação, em 2018 foi mais regular, foi superior também relativamente a anos anteriores? Ora bem, como é que eu vou explicar? A associação regional tem cotas para participação de velejadores, porque, como deve imaginar, é um esforço muito grande transportar os barcos, as passagens aéreas, as diárias, etc. E, infelizmente, as verbas têm diminuído, portanto a participação tem diminuído também. No entanto, isso faz com que o nível dos disponíveis para receber essa participação tenha subido um pouco. No entanto, é lamentar a verba reduzir, visto ser o desporto a vele, um desporto que é muito importante para a região. Na sua opinião, também, enquanto treinadores na Escola de Vela do Cunoval da Horta, a qualidade técnica destes velejadores tem também vindo a ser superada e a trazer melhores resultados a cada competição? Sim, sim. Nota-se que há um esforço e uma mentalidade de quebrar com o isolamento, indo participar em provas no continente, de melhorar a qualidade dos treinos, aumentar o número de treinos e chegar a mais possíveis velejadores, também para melhorar a qualidade dos mesmos. Esta prova reúne não só os velejadores dos diferentes clubes, mas, evidentemente, eles levam consigo os treinadores, os dirigentes e até alguns familiares. Acaba por ser também um momento de partilha entre os treinadores e os dirigentes e de tentativas para se conseguir melhorar e dinamizar mais a vela regional? Sim, sim, sem dúvida. Os treinadores, os velejadores, os clubes são adversários na água, mas em terra são amigos, são companheiros, são colegas do mesmo desporto e todos procuram sempre, partilhando as experiências que cada um faz na sua ilha, cada um faz no seu clube e na sua escola de vela, melhorar e ajudar os outros também a evoluir. Esta prova foi a última, como já referimos, do calendário desta época do Regional de Vela Ligeira nos Açores, por isso estavam em causa os títulos de campeões regionais. Conseguiu-se fazer uma distribuição mais ou menos equilibrada de pódios pelos diferentes clubes presentes? Equilibrada ao nível da qualidade, sim. Venceu quem merecia mais. Desta vez foi tudo, os primeiros lugares todos para Ponta Delgada. Nós ficamos com outros pódios, mas está um bocado polarizado entre a Horta e Ponta Delgada. Nós lutamos muito para não ser só Ponta Delgada, porque é uma ilha com muito mais gente, mas de vez em quando aparece a Praia da Vitória, a Angra, etc., a meter-se na discussão e isso é muito bom. No ano passado foram cinco clubes apurados para o Campeonato Nacional de Otimista, que eram oito leisadores, o que mostra que todos estão a evoluir. Existem fases em que um clube está mais forte do que o outro, mas eu penso que todos procuram evoluir. Agora, a fase que se segue são os treinos para a participação destes campeões regionais ansurianos nos campeonatos nacionais. Quando é que estão previstos a realização dessas provas do Nacional? Já para a próxima semana que nós começamos o Nacional de Júniors, em Sizimbra, de 28 a 31, vão estar representantes da região e na semana a seguir, em Vila Moura, serão os oito ou nove melhores da região em Otimista, até aos 15 anos, São José Boniço. Por isso as férias da Páscoa vão ser aproveitadas para estas provas nacionais. Continuarão a treinar e a fazer para conseguir os melhores resultados possíveis. Até porque edições anteriores dos nacionais têm-se conseguido bons resultados para a Vela Regional? Sim. Uma melhoria. Quando se faz um trabalho em que o objetivo é a melhoria, e se consegue melhorar, então pode-se considerar que os resultados são bons. Ainda estamos bastante longe do nível dos velejadores nacionais, principalmente de algumas regiões que são muito fortes, mas o nosso objetivo, sendo o da consistência e de melhorar consistentemente, penso que podemos dizer que os resultados têm sido bons porque têm melhorado e o trabalho que fazemos cá também tem melhorado. E depois de concluído o Campeonato Regional, haverá mais alguma prova que junte os clubes das várias ilhas nesta modalidade? Só o Troféu Internacional na Semana do Mar, que estão todos convidados a voltar. Aproveitamos também a sua presença, Duarte Araújo, para tentarmos perceber em que pé está o processo de inclusão da Vela Ligeira no currículo escolar a nível regional. Já estão a fazer alguns avanços neste sentido? A nível regional, não sei. Sei que aqui na Horta, com a escola básica integrada da Horta, nós já temos no currículo para o quinto ano aulas de vela. Ainda hoje de manhã estive a dar uma, com 20 alunos que, em vez de irem para o ginásio, foram andar de barca à vela e aprender pela primeira vez. Vamos até ao fim do ano letivo dar mais aulas a cada turma. O futuro, não sei bem como será, porque ainda estamos a descobrir. Começamos no ano passado um processo de aprendizagem com a mesma escola, tentando procurar definir a melhor forma da nossa colaboração para dar, não só a esses alunos, a possibilidade de curricularmente terem aprendizagem da vela, mas também para o clube poder engariar futuros velejadores e mostrar a modalidade na idade que mais nos interessa na captação. Estamos a definir com a escola e internamente no clube que dificuldades é que temos de ultrapassar e que problemas é que temos de ver resolvidos, que são alguns. E tem notado o interesse dos alunos em quererem contactar de perto e aprender mais sobre a vela ligeira. Há o interesse e o entusiasmo maior sobre a modalidade? Sim, espetacular. É a única palavra. As crianças adoram uma nova experiência, saem completamente fora das rotinas que estão acostumadas a ter na escola e no sistema de ensino. As competências que nós lhes damos são equiparadas a qualquer outro desporto, mas este é espetacular porque mete a natureza, as condições do mar, do vento, da meteorologia, do equilíbrio, da interação com uma máquina que anda e eles conduzem. Portanto, tem sido muito enriquecedora e dá-nos imensa força para continuar a lutar para que isto seja uma realidade no futuro. Em prol, precisamente, do crescimento da vela ligeira a nível regional no futuro, do Ataraújo, seria importante que as escolas que estão próximas dos clubes navais que têm esta modalidade pudessem também fazer, como está a acontecer já na Feial com o Clube Naval da Horta poderem ter acesso à vela? Sim. A ideia inicial que vem por trás deste projeto é o que nós chamamos o Horizonte em Movimento, que é um projeto que dá conhecimento à população sobre o mar. Alarga o horizonte, faz com que o mar circundante da ilha faça parte do território e só andando lá, só recebendo competências de como lidar com as ondas, com o corrente, com o vento, com as marés, com tudo isso, podem considerar que faz parte da Terra, que é algo onde estão confortáveis. E, neste momento, ainda estamos a dar os pequenos passos do bebê, na vela para adultos, pós-laboral, nas crianças da escola, com experiências com outras idades, à procura de divulgar todo este conhecimento que está encerrado nos clubes, mas que devia fazer parte da população dos assessores em geral. Esperemos que essa realidade se venha a concretizar também no futuro. Muito obrigada, Duarte Arous, pela sua presença no Açores hoje e as maiores felicidades para a escola de vela do Clube Naval da Horta. Uma boa tarde para si. Muito obrigado. Boa tarde.